A frente fria que já atua no sul do estado se espalha pelo território gaúcho e causa chuva na maior parte das regiões ao longo da sexta-feira. Na área que vai do centro ao norte, o dia ainda começa com sol e calor, mas a nebulosidade aumenta durante a tarde. Na região sul, segue o risco de chuva forte. A estabilidade avança ao longo do dia na região metropolitana. A máxima chega aos 30 graus na capital. No litoral norte, chove da tarde para a noite. Mínima de 21 em Tramandaí. Aumento da nebulosidade também em Caxias do Sul, na Serra Gaúcha. Máxima de 26 graus. E a sexta-feira vai ser chuvosa na campanha e também no oeste. Faz 23 graus em Santana do Livramento e 26 em Alegrete.